Em 2013 o Brasil teve convulsões sociais que levaram o povo às ruas. E essa onda política foi tão grande que hoje nós nos referimos a esse período tanto quanto turbulento da nossa história recente como as jornadas de 2013. Para muitos as jornadas são fundamentais para explicar mais ou menos aonde nós nos encontramos hoje em dia. Um presidente destituído, um presidente preso, a nossa democracia está desmoronando. Essa faça sexista. Estou cada dia mais vivo perante a opinião pública. A imprensa fala que o impeachment pertence ao Eduardo Cunha. Aí pergunta que fica, esse impeachment é são ou do Eduardo Cunha? Esse impeachment é meu, é seu, é de todo mundo. E vários documentários avaliam o cenário atual dando os seus prognósticos políticos bem particulares, né? Como no caso em A Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha, do jornalista independente Pablo Lopes Goeli, que constrói um argumento convincente para enquadrar um grande culpado que se permeia por todo o espectro político, a grande imprensa. Os grandes veículos se dizem imparciais e eles, na verdade, não são. No Brasil, para qualquer assunto relevante da vida pública, você vai encontrar em quase todos os casos a mesma posição sendo defendida por todos os meios importantes de comunicação. Com muita coragem, A Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha reconstrói os eventos de 2013 até hoje e analisa, assim, friamente, como a mídia influenciou os caminhos do poder. Trazendo para esse debate nomes como Glenn Greenwald, Noah Chomsky, Jessé Souza e Laura Capriglione, o filme restabelece algo que todos nós sabemos. As grandes plataformas de informação no país são controladas por seis famílias que estão há séculos nos centros de poder do país. O Welly faz questão de dizer que essa concentração de poder não é acidental. Ao mostrar como as grandes manchetes deturpam os significados dos protestos populares, A Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha funciona como um necessário choque de realidade. Corre lá para assistir, a gente não pode mais ser manipulado. No caso da televisão no Brasil, a gente tem um cenário de monopólio. Se você quer realmente conversar com o dono do Brasil, com quem manda no Brasil, converse com a TV Grupo. Na redação eles entraram arrebentando tudo, arrebentaram parede, arrebentaram teto, acabaram com tudo. Esse é o ponto principal para o fascismo que a gente está enfrentando agora e para toda essa questão que começou em 2013. A mídia agora tem que desfazer o que fez, se não quiser levar o Brasil para uma ditadura. A mídia agora tem que desfazer o Brasil para uma ditadura.